Olá gente estamos aqui na Avenida J Pedal em Vitória da Conquista aqui bem pertinho da Olívia Flores aqui mostrar aqui para vocês a Olívia Flores e vamos agora gravar aqui a Avenida J Pedal José Pedal Sampaio beleza vamos lá galera acesso nosso canal curta e compartilhe e se inscreva e ative o Sininho das notificações E aí E aí E aí E aí e aí que ladeira massa rir a ciclovia aqui galera da Avenida J Pedal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eeeh? Não sei se eu já vi o mesmo do palco. Aqui vai sair lá na Ilaveca. Aqui era outra coisa. Essa cidade aqui. Aqui é a cidade de Guzmão. Eu acho que era estudado. Aqui fica difícil. Eu acho que beleza. 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 Eu acho que beleza.